E em quatro meses de serviço, mais de 159 milhões de chaves de acesso da nova ferramenta de transferência de pagamento instantâneo, o PIX, Nayara, de que você conhece bem, já foram cadastrados. Pois é, Lúcia, e tem novidades. O PIX vai incorporar neste ano novas funcionalidades que incluem, por exemplo, olha só, o saque no varejo, integração com conta salário e pagamento por aproximação. Vai facilitar. O PIX, na palma da mão, veio para facilitar as transações financeiras. Em todo o país foram criadas mais de 159 milhões de chaves de acesso. Pessoas físicas e empresas aderiram em massa a esse sistema que facilita pagamentos. Essa consultora de negócios de uma instituição financeira diz que a adesão aumenta a cada dia. Apenas a empresa que ela representa já contabiliza mais de 260 mil usuários em quatro regiões do país e elenca as facilidades desta ferramenta e para quem se tornou uma grande aliada. É um pagamento de forma instantânea e qualquer hora e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, você transfere e cai na hora na conta da pessoa favorecida. Você só precisa de uma informação, uma chave, ou só o CPF, só o telefone, por exemplo. Então ele veio como uma forma de facilitar esse universo financeiro da forma de pagar. E quando a gente compara ele, por exemplo, a transação via maquininha, o empreendedor ganha bastante porque ele não paga aquela margem para o banco, né, que quando ele transaciona ali na maquininha para receber fica um percentual. Então isso vem facilitar muito a vida do empreendedor em questão de custos e tudo mais e é mais uma forma de um ganho para ele também. E por falar em pequenos negócios e também empreendedores individuais, de fato o Pix facilita e muito. Mas esse autônomo diz que já se deparou com um probleminha. Eu passei o Pix aqui já duas vezes e não caiu na conta, mas caiu no comprovante do celular da pessoa. E aí eu fiquei esperando, esperando e não caiu. E aí a gente fica sem saber para quem reclamar. Sendo assim, ele afirma que levou um prejuízo de 42 reais. Será então que a transferência não feita pode ser fruto de golpe ou fraude? Bem, elas existem e merecem atenção. A pessoa tem que conhecer o favorecido, né, para quem ela está mandando. Isso a gente olha, consulta, avalida os dados, olha se a chave que você está colocando é realmente o nome da pessoa para evitar cair em situações de golpe. Comandado pelo Banco Central, o Pix entrou em ação em novembro do ano passado. Já movimentou mais de 200 bilhões de reais, mas ainda não superou o TED, o DOC. Representa uma ferramenta não para a substituição desses sistemas já utilizados, mas para agregar. Porém, existe ainda um obstáculo. Os mais conservadores ainda temem essa ferramenta por conta de desconhecimento ou insegurança do próprio sistema. Eu sou antigo, tipo antigo. Agora de naveira do caixa, na boca do caixa, né, como se diz, né? Um é que eu não conheço e outro é que eu tenho medo com tantos golpes que está tendo por aí, então não dá para você confiar. Mudar o conservadorismo ainda é um desafio. Não por menos os mais jovens aderiram em primeira mão o Pix. Mas esse comportamento pode sofrer transformação, sim, diante de campanhas das instituições financeiras em explicar melhor essa ferramenta moderna. A gente passa os vídeos, os tutoriais de como cadastra a chave, para que ela serve e deixa o associado seguro de como fazer, como ele pode utilizar o Pix, como ele vai lá no aplicativo, aonde, né? E reforça que quando ele for transferir para algum favorecido que ele não conheça, para que ele tenha certeza, valide as informações. Tchau, tchau.